Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meus amores, quem aí gosta daquela esfirra simples e fácil, uma massa econômica pra você tá fazendo aí? Então se você é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho e ó, bora salvar essa receitinha. Sem mais enrolação, bora pra receita! Então vamos lá meus amores, com mais uma receitinha aqui ó, de uma esfirra simples, econômica e ainda por cima fofinha, deliciosa pra você tá fazendo aí na casa de vocês. E aí, gostaram? Então é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho e ó, se gostar, deixa aquele joinha aqui pra essa receita, tá bom? Então, aqui gente, vamos começar então pela carne moída. Você pode usar a carne de sua preferência, tá bom? Eu tô usando aqui a 100, tá? Tava na promoção, então eu comprei a 100. 800 gramas de a 100, tá bom? Vou colocar aqui, meus amores, ó, temperar aqui. Coloquei aqui 3 dentes de alho. Essa receita também vai, é, uma cebola bem picadinha também, mas eu não vou colocar, gente, porque, como vocês, eu acho que já sabem a maioria aí, tem gente aqui em casa que não gosta de cebola, tá bom? Então, se você gosta, você pode colocar, porque vai também na receita, tá? Mas se tiver alguém, como aqui em casa, não gosta de cebola, adiciona só o alho aí picadinho, tá tudo certo. Vou colocar aqui também, gente, ó, dois tomatinhos picadinhos, com semente, tá bom? Com semente e tudo. Aqui, colocando temperinhos a gosto. Vou colocar aqui, ó, tempero eduguete, chimichurri, orégano e sal. E também vou colocar aqui, ó, cheiro verde, que também é a gosto, tá bom? E aqui, meus amores, é só misturar tudo muito bem, tá? Ai, eu tava com essa carne moída aqui mesmo, e deixei aqui nesse meu tapoerzinho mesmo, tá? Mas eu vou tirar daqui, porque a gente vai, eu vou misturar tudo muito bem, e vou passar por uma, deixar numa peneira, escorrendo, sair aquele sugo, tá? Da carne e dos temperinhos aqui, do tomate, tá bom? Prontinho, ó, gente, já misturei bem, tá? Ó, tá bem misturadinha. Agora eu vou deixar ela dentro de uma peneira, também, é, escorrendo aqui, ver se escorreu algum sugo aqui, né? Uma aguinha aqui da, da carne, ou do tomate, tá bom? Então, bora. Aí, tá vendo? Coloquei assim, ó, numa peneirinha, pra ver se for escorrer alguma, algum líquido, tá bom, gente? Enquanto isso, vamos para a massa. Então, vamos lá com a massa, tá? Aqui vamos colocar, ó, 500 ml de água morninha, tá, meus amores? Bem morninha mesmo, tá? Vou colocar aqui 10 gramas de fermento seco biológico. Se você não usa esse daqui, você pode usar o fresco, tá? E aí, você pode usar 30 gramas. Vamos misturar bem aqui. Vou colocar aqui meia xícara de óleo. 3 colheres de açúcar. Olha, gente, depois de mexer bem agora, Vamos adicionar aproximadamente aí, tá? Um quilo de farinha. Pra menos ou pra mais. Vai depender da qualidade da sua farinha, tá bom? E da umidade dela, tá? Agora vou aqui adicionar um pouco de farinha. Ó. Vou adicionar um tanto aqui. E também agora vou colocar uma colher de sopa de sal. E aí é só mexer. E adicionando aos poucos, tá? Vai mexendo e adicionando a farinha aos poucos. Aí a gente vai mexendo aqui, ó. No bowl. Até não der mais para mexer aqui dentro, tá bom? Aí eu vou passar ela pra minha bancada e sovar. Vou adicionar aqui agora. A massa aqui e sovar ela. Vamos lá. Aí a gente vai adicionando farinha. E sovando, tá bom? Gente, essa esfirra aqui fica super fofinha. Dá pra você vender também, né? Você aí tem que tirar o valor também. O valor da carne, né? E vender aí. Muito bom. Olha aí, gente. Agora, ó. Ela tá bem lisinha e fofinha. Olha só. Ó. Tá vendo? Prontinho. Então, agora, gente, ó. Depois de sovar bem, a gente vai separar as bolinhas, né? Se você tiver balança, você pode pesar, tá bom? Eu vou fazer no olhômetro, porque agora, gente, eu estou sem balança. Estou sem balança. Então, a gente vai fazer as bolinhas. Ó. Ela fica ainda pegando um pouquinho, é normal. Aí, a gente coloca um pouquinho de farinha, ó. Assim, ó. Pra gente poder não ter problema dela ficar grudando demais, tá? Ó. Aí, vamos fazer as bolinhas e vamos reservar que a gente vai rechear, tá bom? Prontinho, gente, ó. Já enrolei todas aqui, mais ou menos do mesmo tamanho, porque, né? Eu não tenho a balança. Mas, eu vou fazendo assim no olhômetro. Se eu vejo que uma tá maior, eu tiro um pouquinho e ponho na outra. É assim. Então, bora lá. Bora rechear essa delícia. Então, vamos enrolar aqui, ó. Colocar um pouquinho aqui de farinha, né? Porque ela depois, ela pega ainda um pouquinho, tá? E a gente vai abrir essa massinha, tá bom? Se você não tiver o rolinho assim, pode abrir com as mãos mesmo. Ou com uma garrafa bem higienizada, tá bom? E aí, vamos pegar o recheio e vamos adicionar aqui a carne moída. Colocar assim, bastantinho, porque, né, gente? Tá? E aí, eu vou pegar aqui, ó. E vou puxar pra cá. Tá vendo? E outra pontinha. Você pode puxar do lado que você também quiser aí, tá? Pra cá e outra pontinha pra cá, ó. Ó. Aí, eu vou fechar ela. Assim. Tem vários jeitos de fechar, né? As esfirras, essas coisinhas, tá? Ó. Aí, eu dou uma esticadinha e venho fechando aqui. Essas musculpinhas enchem o saco quando a gente faz as coisas, né? Ó. E aí, a gente dá aquela ajeitadinha nela aqui na carne. Ó. Que bonitinha, gente. Fica. Tá vendo? Vai dando, acho, aquela ajeitadinha de esfirra, né? Vou fazer mais uma aqui com vocês. Vamos abrir, tá? Tá? E se você já tiver gostando, já vai deixando aquele joinha aqui pra essa receita, hein? Gente, se você quiser colocar com outro recheio também, pode, tá? Pode fazer aí o recheio de sua preferência, tá bom? Deixa eu dar uma ajeitadinha melhor aqui. Pode fazer de frango, né? Com queijo. Presunto e queijo, pode fazer de sua preferência, tá? Colocar mais recheio, que eu gosto bastante, com bastante recheio. Ó. Então, aqui aí você vem, puxa pra cá, ó. E vem com o outro pra cá também. Ó. Eu venho fechando aqui. Eu vou dando essas apertadinhas aqui, que eu prefiro dar essas apertadinhas assim, tá bom? Aí, assim, ó. Eu venho aqui, puxando pra cá. Aí, a gente fecha bem fechadinho. A gente dá aquela ajeitadinha, né? Na carne, ó. Aí, você vem por aqui, ó. Dá aquela ajeitadinha boa, né? Vou fazer com todas e já volto com vocês. Prontinho, gente. Olha só quanto que rendeu aqui, ó. Olha só. Tá vendo? E agora, eu já vou pincelar uma gema aqui de ovo, gente. Pra ficar bem mais prático, tá bom? Agora, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Coloquei uma gema de ovo, uma colherzinha de sopa de leite, tá? Então, a gente vai passar aqui, ó. Pra ficar bem bonita a nossa esfirras. Meus amores, se você gostou, já vai deixando aquele joinha aqui pra essa receita, tá bom? Compartilha e bora salvar essa receita, hein? Prontinho, gente. Já pincelei, né? Todas aqui. Agora, é deixar crescer aqui descansando por 15 minutinhos, tá? Bom, amores, já voltei aqui, ó. Tá vendo que já deu uma boa e uma crescidinha. 15 minutinhos é bem rapidinho, gente. Então, não perca tempo. Faça essa esfirra aqui econômica, super fácil. E ainda você, ó, não demora nadinha, nadinha pra fazer ela e assar, tá bom? Já deixei meu forno a 180 graus. Vou levar pro forno. Ó, fique de olho aí. E depende de cada forno, de 20 a 25 minutos, tá bom? Então, agora eu vou levar pra assar e já já eu volto, gente. Então, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele joinha lindo, maroto aqui pra essa receita. Prontinho, meus amores. Já sou, olha só. Ficou aqui por 40 minutos, tá? Então, gente, olha que maravilha que ficou. Tá bem quentinhas, ó. E eu vou passar um pouquinho aqui, ó, de margarina por cima, só pra dar aquele brilhinho, tá? E se você já gostou, já deixa aquele joinha aqui pra essa receita e bora fazer. Então, a receitinha de hoje foi esta, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal e, ó, deixa aquele joinha aqui maravilhoso aqui pra essa receita. E se fizer, me manda lá no meu Instagram, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!